Boa tarde, Sra. Presidente, queria cumprimentar a Dra. Graça Feitas e o Professor Walter Fonseca. Eu apeteço-me começar esta segunda audição, talvez pedindo desculpa às pessoas gays e bissexuais por estarmos em 2021, a continuarmos a ter esta discussão acerca dos entraves que encontram para doarem sangue, portanto para terem este ato voluntário de doar sangue a bem de todos nós. Eu penso que as pessoas gays e as pessoas bissexuais estão cansadas de serem grupos de risco, grupos de estudo, grupos de uma pergunta, porque efetivamente são pessoas como todas as outras que podem ou não ter comportamentos de risco e sobretudo o comportamento de risco que está subjacente à pergunta ou ao critério homens que têm sexo com homens é um comportamento que as pessoas heterossexuais também têm e, portanto, talvez pudéssemos ultrapassar esse imaginário. Eu queria dizer à Sra. Diretora-Geral de Saúde e ao Professor Walter Fonseca que desde uma pergunta, duas perguntas, aliás, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez ao Ministério da Saúde, que nos fez ter claramente que acabou a discriminação com base de orientação sexual desde 2010 e continuamos a discutir este assunto e, para além das queixas que existem, a verdade é que há muitas pessoas gays e bissexuais que não vão dar sangue e não vão dar sangue porque não querem ser discriminadas. Não querem ser discriminadas e sabem que esta é uma pergunta ou é um critério que, precisamente, afasta as pessoas e afasta pessoas, precisamente, que estão frágeis na construção da sua identidade e, portanto, é uma pergunta que não só é discriminatória, mas é uma pergunta que fragiliza as pessoas na construção da sua sexualidade. Por outro lado, é evidente que todos e todas concordamos que é importante critérios de despistagem, mas critérios que sejam uniformes, focados e que haja, de facto, esse esforço de uniformização de critérios para que não haja o risco de alguém, em qualquer local de recolha de sangue, ser confrontado com o critério homens têm sexo com homens e, portanto, esse é que é para nós o foco principal, muito mais importante do que a questão dos 12 meses, porque essa questão só existe, efetivamente, para os homens que têm sexo com homens. E, portanto, a nossa principal motivação aqui é saber, de facto, qual é o compromisso da Direção-Geral de Saúde, hoje, para que se acabe de vez com esta saga do sangue e que as pessoas deixem de ter medo de ser confrontadas com este critério obsoleto, que deveria ser inviabilizado, desde logo, pela Constituição e que deve desaparecer para que possamos focar-nos em critérios de despistagens incisivos e que possa haver, de facto, uma uniformização de critérios que possa ser aplicada em todos os pontos de recolha. Muito obrigada.